Parabéns Neste dia de alegria Que tenhas muitos anos de vida Vamos bem ao tu cantar Celebrar com esta canção Parabéns, parabéns amigo Duarte O desejo do fundo do coração Este é um dia de festa No universo reina amizados E os amigos verdadeiros Querem a tua felicidade Parabéns, saúde, paz, amor e alegria Para o coração Neste dia de alegria Ou não por alguém Mas você pode se abraçar Parabéns, parabéns Deus Agora, amém E a noite